Parte da pista da BR-259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto, área rural de Governador Valadares, voltou a ceder devido às chuvas que atingiram a região nos últimos dias. E o trecho já passou por obras no fim de janeiro. Parte da pista no quilômetro 190 da BR-259, rodovia de acesso à cidade de Goiães, voltou a ceder durante a tarde desta quarta-feira, no trecho que fica próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto. Zona Rural de Governador Valadares. Condutores que transitam pelo local contam que se sentem inseguros. Eu moro aqui a uns 8 quilômetros daqui em casa. Aqui eu passo quase todo dia. E essa bagunça. O senhor se sente inseguro, com medo ao passar por aqui? Com certeza. Com certeza, que eu passo muito à noite. No momento eu não me sinto seguro, não. O que o senhor acha que pode melhorar? Eu acho que pode agilizar as obras, trazendo uma segurança para todos que circulam aqui no trânsito. O DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, informou que o trânsito operou em meia pista no trecho. Na manhã desta quinta-feira, o trecho foi liberado nos dois sentidos, depois de um reparo que foi feito durante a noite. Não é a primeira vez que uma erosão se forma aqui no local. No fim de janeiro, foi feito um trabalho paliativo, depois que um pedaço do asfalto se desfez. Segundo o DER, o serviço provisório realizado pelo departamento não resistiu às chuvas dos últimos dias. E o trecho voltou a desabar. Outro perigo na rodovia é a quantidade de terra que se espalha no acostamento devido aos deslizamentos. Um risco enorme para quem utiliza o asfalto, principalmente os motoqueiros, que estão sujeitos à derrapagem. Por meio de nota, o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, informou que ontem mesmo deu início aos trabalhos na erosão do quilômetro 199 da BR-259. Depois de trabalhar até às 9 horas da noite, liberou o tráfego com segurança nas duas pistas da rodovia. A equipe de manutenção do departamento prossegue com os trabalhos para concluir o sistema de drenagem e finalizar o recapeamento da pista. Deixa eu ver aí. Obrigado.